Um abração e um abração ao Miguel. Obrigado, Lúcia. Não chicote. O Galerico tá triste por essa noite. Eu tô muito triste porque eu não sei quem é meu pai. Teu pai tá sentado aqui na tua frente, imbecil. Nossa, nem é minha mãe. Eu disse meu pai. Não esqueça. Hoje não. Ele só falou que tu é mãe dele. Não esqueça. Hoje não. Hoje é especial o dia dos pais. Hoje é dia dos pais. Eu quero aproveitar, Gil, te parabenizar. Quantos filhos? Dois filhos. O Gil é esse cara aqui que fica indignado com um galerito, mas é um cara que tem um coração tamanho do estado do Amazonas e todo o Amazonas conhece. Eu quero te reiterar um trabalho que o Gil faz em benefício das pessoas mais humildes, que não é de hoje que o Gil traz 200 esfirras. Esfirras. Todos os dias pra esse programa, sem eu pedir. É um compromisso que ele tem com o programa Canal Livre, com a nossa amizade e com as pessoas que precisam. Obrigado, Gil. E parabéns dia dos pais pra ti. É a vossa excelência, meu amigo, de coração, que o diabo, ele não tem pai. O diabo não tem pai. Ele não tem pai. Quem disse que tu não é pai dele, não? Não, o diabo. Bota aí, galera aí. Sai daqui, galera aí. O diabo não tem pai, meu pai. Se eu fosse pai dele, ele não me chamava de viado, de Rogério. Eu não sou pai dele. O diabo não tem pai. Só isso. É o amor. É. E me respeita, vagabundo. O Wallace tá no telefone, Wallace. Ah, o Wallace tá no telefone. Então deixa eu ligar logo aqui, colocar o Wallace no ar, enquanto daqui a pouco a gente chama as matérias quentes do programa Canal Livre. Wallace, boa tarde. Oi, boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Canal Livre, todos os telespectadores. Eu queria te parabenizar como pai, eu falo.